E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, eu fiz um vídeo aí ontem, né? Deixa eu ver, 17 horas atrás na verdade, foi ontem à noite, das opções de mídia física aí na americanos.com, caçador de preço baixo. Então, eu mostrei pra vocês algumas dicas aí na americanos, mas americanos costumam ser foda na questão do frete, principalmente pra algumas regiões aí. Então, hoje eu vou trazer aí 14 opções no Mercado Livre. Lembrando que tudo valerá a pena dependendo do frete. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui valores de jogos e você irá calcular o frete pra sua região aí. Vai lá, coloca lá no seu CEP, calcula o frete e se tiver valendo a pena pra você, pode ser uma boa compra pra você. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição. Ih, uma coisa que eu acabei de ver agora aqui, galera, aqui em cima que tá vendo, visualizações. Poxa, o canal já chegou a um milhão de visualizações, que foda, né? É nóis, mano, tamo junto, seus putos. Então, vamos lá. Ih, galera, eu também vou deixar, eu vou criar um anúncio no Mercado Livre mesmo, que eu tô querendo vender o meu PES 2017. Vou vender porque eu não tô jogando mais, cara. Poxa, eu vou vender essa porra. Eu vou vender ele por R$80,00, PES 2017, e eu tenho uma placa de captura Game Capture para o Xbox 360, para a PS3, para o Nintendo, para qualquer coisa que seja cabo componente. É uma placa de captura, eu vou deixar uma foto dela, ou um vídeo, alguma coisa assim, sei lá, talvez eu grave um vídeo separado aqui, emendo nesse vídeo aqui, pra vocês verem a capa e o PES 17, que está em perfeito estado. Se alguém quiser comprar, eu faço um anúncio no Mercado Livre e mando pra você, beleza? Então, vamos aqui às dicas do vídeo. Então, vamos lá, galera. Uma coisinha que eu falei aqui, que é o seguinte, a placa, eu paguei ela R$300 e poucos nela, mas tem bastante tempo, já que eu não uso ela, cara. Ela tá praticamente pegando poeira aqui, porque eu não tô usando ela. Então, eu vendo, velho, pra vender rápido, porque eu tô precisando de dinheiro, por R$250,00. Eu vou mostrar a placa pra vocês, e se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo canal mesmo, beleza? E o PES do R$80,00. Então, vamos lá, vamos às dicas aqui do Mercado Livre. A primeira é o jogo Dead Rising 4, por R$74,90. Aqui, pra mim, o frete está R$17,90. Tá mais ou menos, mais ou menos, mas, talvez pra sua região, possa estar mais barato. E, lembrando, galera, que sempre no Mercado Livre, eu só vou recomendar vendedores que sejam Platinum, ou ouro, pelo menos. Que tenham várias vendas, várias vendas, tá ligado? E com a porcentagem de compradores que recomendo muito alta, acima de R$97,98,99, ou 100% de qualificação. Beleza? Todos os vendedores são super qualificados, que eu recomendo. Então, aqui, o Dead Rising 4, do Xbox One, por R$74,90. O segundo da dica aqui, é o Halo 5, por R$39,90, sem juros, mais R$17,90 também, de frete. Então, vendedor também, qualificação boa. Se valer a pena pra você, e se o frete pra sua região for barato, deve ser uma boa opção pra você. O terceiro aqui, é o Gears of War Ultimate Edition, por R$29,90, mais R$16,90 de frete. Ótimo vendedor também. Da loja Xbox, meu Xbox, loja oficial do Xbox. Aqui, vamos para o outro agora. É o Call of Duty Infinity Warfare, por R$70, mais R$17,90 de frete. Ele estava, acho que, mais ou menos, quase esse preço aqui na Americanas também. Mas, lá, o frete costuma ser um pouco mais caro. Então, dependendo aqui, se o frete pra sua região for mais ou menos isso aqui, ou mais ou menos R$10,00, R$12,00, por aqui, por aí, daí vale a pena pra você. Beleza? Vendedor também de ótima qualificação. O próximo da lista é o Sunset Overdrive, por R$49,49. Eu lembro até que teve alguém que me perguntou sobre esse jogo. E eu falei que tem vários anúncios deles aqui na minha cadeira, bem barato. Mas, esse frete aqui, cara, tá um pouquinho puxado. Mas, talvez, pra sua região, se for menor, dê ou valha a pena. R$28,90 de frete. 100% dos seus compradores, eu recomendo. O próximo da lista aqui é o Fallout 4. Por R$49,99. Mais R$17,90 de frete, pelo menos pra minha região. Que é, eu moro no Rio de Janeiro. Outro aqui, um outro Sunset Overdrive, que está R$24,00. Se não me engano, acho que ele é usado. Mas, cara, o vendedor é super correto. Pegar 100% dos seus compradores, eu recomendo. E aqui, o frete tá meio caro. Mas, somando os dois, talvez dê ou valha a pena pra você, se você tem interesse nesse jogo. Então, é usado. Mas, cara, se tiver em perfeito estado, provavelmente é um vendedor que vende várias coisas usadas. E eu, sim, já comprei várias coisas usadas no Mercado Livre. Que veio tudo certinho. Meu Black Ops 3, eu comprei usado, por exemplo. Então, vamos ver aqui mais. Sombras de Mordo, aí, por R$47,00, mais R$19,90 de frete. Um jogo sensacional e ganhador dos Games of the Year, né? Do ano, de edição do ano. Lembro qual ano que foi lançado, sei lá, se foi em 2013, 2014, 2015. Um ano desse daí, que ele foi ganhador. Acho que foi em 2013. Então, ótimo jogo também. O próximo é o Record, por R$55,00, mais frete também, né? Todos têm frete. 99% dos seus compradores os recomendo. Também muito bom. O próximo da lista é o Forza Horizon 2, por R$69,90. Também 100% dos seus compradores os recomendo. Cara, ultimamente esses frete estão caros pra cacete. Antigamente era bem mais barato, velho. Puta que pariu. E o próximo aqui é um... Cara, essa dica aqui acho que é bem bacana. Pra quem curte esses tipos de jogos, velho. Dark Souls 2. Talvez dê ou valha a pena, velho. Por R$70,00. Então, tá num preço assim, acho que mais ou menos. Um preço bem bacana também, pelo jogo que é. E aqui, pra quem curte Halo Wars 2, Xbox One, em português. Quem curte jogos de estratégia aí do Halo Wars. R$79,99 aí. Também 100% dos seus compradores os recomendam. E o próximo da lista é o Batman Arkham Knight. R$89,90, mais R$17,90 de frete. Lá na americana, se eu não me engano, acho que tava cento e poucos reais. Então, aqui você vai pagar R$89,90, caso você tenha interesse. Mais R$17,90 de frete. Então, com frete, velho. Devo, vale a pena muito mais comprar aqui do que na americana, beleza? Então, aqui o comprador Leader Gold. É melhor do que Platinum ainda. Ó, 99% dos seus compradores os recomendam. Então, é uma boa opção também. E o último da lista que é o Mortal Kombat X. R$89,99, mais R$17,90 de frete. E 99% dos seus compradores os recomendam, beleza? Então, é só isso aí, galera. Eu vou deixar o link na descrição de cada um desses itens aqui. Caso vocês tenham interesse aí. E vou ver se depois eu dou mais uma olhada aí e tal. Ver se eu acho mais coisas bacanas. E faço mais um novo vídeo aí em outra loja. Ou próprio no Mercado Livre mesmo, tá ligado? Então, é isso aí. Lembrando que eu vou fazer, se vocês tiverem interesse. Entra em contato comigo pelo WhatsApp aí. Ou pelo Facebook, sei lá. Pelo canal mesmo. Se tiver interesse no PS 2017. Ou também na placa de captura. Game Capture HD. Ela só grava em cabo componente. Ela não serve para Xbox One nem PS4. Só grava para Xbox 360. Para PS3, para Nintendo. Qualquer dispositivo que seja entrada de cabo componente. Beleza? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Então, galerinha. Esse aí é o PS 2017. Estou querendo vender aí para vocês. É perfeito estrada. A capinha está direitinha aí. O disco. Perfeitinho. Tá ligado? Funciona. Show de bola. Hoje mesmo eu estava jogando um pouquinho. Mas, cara. Como eu não estou tendo muito tempo de jogar jogos de futebol, velho. Eu estou jogando mais em campanha mesmo. Acho que vai ser melhor para mim vender. Beleza? Até porque eu estou precisando de uma graninha. Essa aqui é a placa de captura. A Vermídia Game Capture HD. Tá ligado? Está nova, cara. Perfeito estrada. Está show de bola com todos os cabos aí. O controle também. Tá ligado? Só a capinha do controle atraiu o negocinho de pregar que quebrou. Só isso, velho. O resto está em perfeito estrada. Uma placa dessa aqui custa mais ou menos, sei lá, uns R$ 500, R$ 600. Então, aqui, olha, a fonte dela, o cabinho lá de cabo componente. Ela só grava com cabo componente, tá ligado? Esses aqui são os cabos, na verdade, de áudio e vídeo, sei lá, de som. Esses aqui são os cabos do Xbox 360. Esse aqui é o cabo do PS3, sei lá. Não, acho que é do Xbox 360. Esse aqui é do PS3. O outro aqui é do Nintendo. Do Nintendo, sei lá, alguma coisa assim. Então, é isso aí, velho. Está com todos os cabos aí. Tem a caixinha tudo direitinho aqui, ó. Tem uns... Os... Os manual. Tem tudo direitinho essa porra aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Quem quiser ir comprar aí, entra em contato com o meu WhatsApp, que vai estar na descrição ou pelo canal mesmo, ou no Facebook, beleza? PS80, placa de captura 250. É nóis! Então, vamos lá. O que é isso? Vamos lá.